Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é um vídeo, não é muito bom, porque hoje é dia de despedida aqui da roça, desse lugar incrível que é que eu passei aqui. Eu fiquei aqui por volta de uns 20 dias dessa vez, mas pretendemos voltar aqui em dezembro novamente. Mas se surgir alguma coisa, a gente volta aqui de novo ainda esse ano, antes de dezembro, porque a gente gosta bastante daqui, dessa imagem perfeita, olha pra vocês verem. Parece que tudo que é bom dura pouco, né? E faz parte da vida, a gente vai vivendo, mudando as trajetórias, nova as coisas e a gente não pode ficar aqui pra sempre, porque a gente tem outros objetivos, outros planos, em busca de outros sonhos. E é assim, né? A vida continua. Mas o que importa é que a gente viveu aqui durante esses dias e a gente costuma vir aqui também com bastante frequência, sabe? Os fornos, os animais vivendo no silêncio. Aqui é bom demais, porque é tudo bem tranquilo, bem silencioso. Só escuta barulho de animais. E a imagem daqui, gente, é de deslumbrar, olha. Vou caminhar com vocês até lá embaixo. Todo dia cedo, quando eu acordava, eu vim aqui pra fazer a imagem do céu, porque eu acho o céu daqui, o pôr do sol, muito bonito. Então, eu costumava vir aqui direto pra ver. Não canso de admirar essa imagem ao redor do eucalipto aqui. Sabe, faz falta, mas a gente precisa voltar pra rotina da gente normal, entendeu? Mas, quem a gente viveu aqui, vivemos, né? E aqui é bom, porque como aqui é na roça, e aqui, a cidadezinha próxima daqui é pertinho, é em volta, em torno de um quilômetro daqui na cidade. E uma cidade bem pequenininha, sabe? Tem em torno de cinco mil habitantes. Por isso que eu gosto muito de vir pra cá. É bem tranquilo, aqui não tem essas coisas de cidade grande, sabe? Roubo, matança, essas coisas, sabe? A cidade pequena é mais tranquila por isso. Ganhando aqui, vou descer lá embaixo pra ver uns porquinhos, pra ver as galinhas. Descer lá embaixo, pra vocês verem. Isso aqui de pintinho, dá pra ver. Pintinho, tudo correndo. Goulvinha alenha. Aqui é um galinheiro. Ó, só escuta barulho de animais, dá pra ver, né? E tem um grande galinha do galinheiro, ó. O galinheiro aqui é bem grande. E tem esses cães. A imagem daqui, aqui tem umas plantações, ó. A gente é tão triste quando tudo vai acabando, né? Quando é hora de partir, vai dando uma lembrança de tudo que a gente tá passando aqui. Mas a gente tem outra vida do outro lado, a gente tem que ir também. Mas faz parte da vida, né? A gente vai continuando. Aqui já é o chiqueiro. Aqui tem uns pés de maracujá do mato. Olha aqui, a sua maracujá do mato. A gente, vida de roça é bom porque aqui é mais fácil, vamos supor. Se você quer uma mandioca, você vem no pé e colhe. Se você quer uma fruta, você vem e colhe. Limão tem, laranja, mexerica. Tudo é com mais fartura. Aqui tem aquelas buchas, sabe? Que eles gostam dessas buchas, ó. Dá pra ver? Aqui, ó. Tudo aqui, maioria das coisas, você planta, você colhe. Tem ovos aqui, que as galinhas botam. Então, tipo, se a gente vai pra cidade, mas pra comprar os essenciais. Porco. Aqui eles criam porco e depois matam. E é assim, né? Vou dar pra ver aqui, pra vocês verem aqui. Aqui tem um pezinho de limão. A imagem daqui também é linda, ali pra vocês verem. O céu azulzinho. Você vê se é aquela estela de oindo, sabe? Bem bonita mesmo. Eu vou dar um giro aqui, trazendo pra vocês verem as galinhas. Aquela ali com os pintinhos, que bonitinha. Tá vendo? Olha lá, ela só viu uma delas. Os pintinhos vão atrás. Ela aqui é meio brava. Não pode ir muito atrás dela, não. Senão ela avança na gente. Ela fica só de olho, né, gente? Deixa eu tentar pegar de outro longo pra vocês. Os pintinhos. Agora eu vou mostrar pra vocês o porco. Pra vocês verem os porquinhos daqui. Deixa eu ir mais. Que é o chiqueirinho deles. Olha, a gente tá sossegadinha ali. Eu tô correndo pra outro espaço. Vou botar de bituco olhando. Olha lá, eles não viram correr também. Aqui estamos no chiqueiro agora. Aqui o porco, ele fica bem ali. E é bom que o engraçado daqui é porque a maioria do chiqueiro costuma feder muito aquele chiqueirão forte, né? E aqui o chiqueiro não costuma feder muito. Tem até umas galinhas aqui roubando as comidas dos porcos. Olha lá, os porquinhos, dá pra ver? Vou tentar pegar pra vocês verem de lá, de outro ângulo. Olha ali, eles, ó. Deu pra ver, né? Eles mordem-me desse aqui de longe olhando pra ver se vai fazer alguma coisa com ele. Olha lá. Quando vai fazer alguma coisa, já corre. Olha ali o outro filhotinho. Deu pra ver que eles morrem de medo da gente, né? Mas é assim, gente, eu também venho aqui de vez em quando. Só que o duro aqui de vir aqui no chiqueiro, essas coisas, porque às vezes pega bicho de porco, né, no pé. E costuma doer muito pra depois pra tirar. Porque tem que tirar com a agulha, porque senão eles viram um bicho bem grande. Ai, aqui é tão tranquilo. Tão de boa, olha. E amanhã vamos sair daqui bem cedo, por volta de umas 11 horas da manhã. Então, provavelmente, a gente nem vai vir mais aqui. A gente precisa ainda arrumar as nossas bolsas, as nossas malas pra tá indo embora. A imagem daqui. Ali é o galinheiro já. Vou subir um pouco aqui pra vocês verem. Ali já é o galinheiro. Já vou voltar em cada cantinho que eu passei esses dias. Pra lembrar, pra despedir. Que é bom que fique na lembrança do que a gente vive, né? Aqui as galinheiras. Galinha. Aqui as galinhas estão todas espalhadas por aqui, ó. Os barulhos dos bichos Aqui é bem tranquilinho Bem sossegado Eu gosto de vir aqui porque quando a gente chega aqui A gente descansa bastante Relaxa muito Coloca nossos planos em ação Nossos projetos, executa novos planos Eu gosto muito de vir pra cá Gente Esse foi o nosso vídeo de hoje Despedido da roça Mas se Deus quiser Logo logo a gente volta pra cá Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de dar o like Se inscreve no canal pra gente chegar a mil inscritos Não esqueça de me acompanhar Nas minhas redes sociais Beijos e até uma próxima